Oiê gente, estamos iniciando mais um vídeo e se você não me segue no Insta e nem no TikTok já vai lá me seguir Porque eu sempre tô postando mais por lá e daí você consegue me acompanhar melhor E no vídeo de hoje gente já tô aqui arrumada, coisa que é rara aconteceu, eu apareci aqui arrumada já Não gravei me arrumando porque vocês falaram que estão enjoados né Muito repetitivo eu me arrumando, mas gente, só faço minha maquiagem básica, eu nem faço maquiagem direito Mas enfim, já apareci aqui arrumada, meu cabelo não tá muito bom porque hoje é o terceiro DF, hoje é domingo E eu lavei ele na sexta, e o vídeo de hoje gente vai ser um mini vlogzinho pra vocês Eu tô indo fazer uma tatuagem, uma não, não sei se vou fazer duas ou três Meu amigo gente, o marido da Larissa, que tem um estúdio de tatuagem, o Mexicão Tatu, não sei se pronunciei assim certo Eu achei aqui marcado pra vocês, tá lançando uma promoção muito top gente, é porque vocês só vão ver quando passar né Porque eu já vou ter feito a tatuagem, já vai ter passado Pra quem me segue no Instagram, por isso que eu falo, me segue no Instagram, eu postei lá Foi sábado e domingo, ontem no caso, sábado hoje é o domingo, hoje eu tô indo lá que eu quero fazer as minhas Eu só não sei o que eu vou fazer É uma promoção no valor de R$26, tamanho minimalista E é uma ação né, pra arrecadar, pra fazer uma festinha pras crianças E eu achei muito top, muito legal, sabe? Essa ideia que eles tiveram né, ele e a Larissa juntos Pra quem não sabe, a Larissa também tem um canal aqui no YouTube Eu acho que, eu não sei se ela vai gravar lá, como é que vai ser Mas aí eu vou indo lá fazer a tatuagem, qualquer coisa eu falo pra vocês aqui Que ela vai sair lá no canal dela mais explicadinho, ela deve mostrar um pouco né Só que eu não sei se ela vai tá gravando ou não, porque ela deve tá lá atendendo Aí eu não sei se tá puxado pra ela Mas enfim, eu tô esperando a Laís, porque ela vai passar aqui pra me buscar O Felipe tá no trabalho hoje Não sei que horas ele vai chegar, acho que talvez quando ele chegar ele vá pra lá também Se eu já não tiver voltado né E é isso gente, eu tô muito na dúvida do que eu vou fazer São tatuagens minimalistas, então são bem pequenininhas, não vai ser nada grande Mas eu vou levar vocês comigo E é isso, se depois eu for fazer alguma coisa, eu gravo aqui pra vocês E é isso, bora pro vídeo Cheguei no estúdio, gente, gravei a entrada pra vocês Pra vocês verem como lá tá top o estúdio Aí olha a quantidade de gente que tinha pra fazer tatuagem E nem todo mundo faz uma, duas né Tinha gente fazendo um monte, tinha gente do lado de fora também esperando pra fazer Aí tinha aí um mural com alguns desenhos da promoção né E você também poderia escolher a sua pela internet Se você tivesse alguma coisa específica Aí aí que chegou a minha hora né, meus amigos Escolhi tatuar uma frase Porque eu ia tatuar no pescoço Na verdade, mas aí eu escolhi fazendo essa parte da mão Gente, foi todo um rolê Eu ia fazer três tatuagens que a boca eu não fiz Porque eu passei mal Fiquei com a pressão baixa Tinha muito cheio, tava muito cheio Graças a Deus né, tinha muita gente pra fazer Só que eu fiquei muito tempo sem comer Aí fui fazer tatuagem já mais tarde Na verdade eu não tava com pressa de ir embora não No final eu vou explicar pra vocês direitinho Pra vocês terem uma noção Mas teve todo um rolê Que eu fiquei passando muito mal Aí eu escolhi esse lugar aí né, pra fazer a tatuagem Na mão Aí né, meus amores Começou a dor Gente, eu achei que dói muito nessa parte da mão Não sei porquê Mesmo a tatuagem sendo muito pequena Não deixa de ser uma tatuagem né Aí a minha cara fingindo que nada tava acontecendo Bem feliz e bem contente Ó, ó Ó a carinha rindo Nem tá doendo Tem que manter a postura né Eu não preciso falar que eu tô sentindo dor Tô falando aqui pra vocês Porque a gente é íntima, tá Mas não conta pra ninguém Porque ninguém lá tava podendo saber disso não Aí gente, fui fazer a tatuagem Só fiz essa daí na mão É, que já valeu por monte Porque dói pra caramba Aí fui fazer aí rapidinho Vocês vão ver aí Que foi muito rápido gente Foi muito rápido Traço bem fininho Porque eu amei Eu queria a letra bem fininha mesmo Vocês vão ver a tatuagem passando Em minutos Mas ela deve ter demorado gente Uns 20 minutos eu acho Foi bem, bem, bem rapidinho mesmo Mas eu vou deixar passando aí o processo Pra vocês verem mais aceleradinho Fiquem com o som das agulhas Fiquem com o som das agulhas O que é isso? 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 Isso? Não ia conseguir dormir Aí, a gente chegou a esse horário E hoje Essa comida aqui É a primeira coisa Que eu estou comendo Primeira coisa Que eu estou comendo Eu não tava com preguiça Me tô com vontade Nem de fazer nada No fogão, gente Fiquei um ovinho Botei no arrozinho Porque esse aqui, ó Não tem erro Só faltou o feijão Porque eu também fiquei com preguiça De fazer feijão Não tem feijão pronto Tem já cozido Mas eu fiquei com preguiça De temperar E daí? Fiquei com preguiça De temperar o feijão Então eu comendo um arrozinho realise Com ovo gente, uma pepsizinha, porque isso aqui, ó, refrigerante, eu não bebo muito, mas pra curar, assim, depois que você toma umas bebidas, é uma delícia, eu adoro beber um refrigerante. Ó o gaizinho, ó. Vai se dar vontade de arrotar, você fica melhor, recuperada. E foi isso, gente. Quis explicar um pouquinho pra vocês, pra não ficar um vídeo muito curto, que já tava curto, na verdade. Só que eu não queria deixar de postar, porque na verdade eu ia fazer mais tatuagem, acabou que eu só fiz uma e amei. E, gente, sobre tatuagem, eu falo pra vocês que aqui doeu mais, só não ganha da minha na costela, mas dói muito na mão. Eu achei que doeu pra caramba, ainda mais que a agulha é bem fininha, pra ficar com um traço, assim, bem fino, né, como eu mostrei pra vocês. Mas eu amei, achei muito top, eu vou querer fazer mais, mais pra frente. E o vídeo foi esse, gente. Vai ficar um vídeo curto, vai ficar um vídeo curto, mas eu abri, expliquei, fiz a minha tatuagem, fiz a minha zoom, e vou postar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam. Sei que vocês gostam, que a gente é amiga, a gente é íntima, eu tô sendo aqui sincera, tô contando que eu enchi a cara, sabe? Acordei agora, tô comendo rosto com ovo. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixa muito like, comenta muito, compartilha, e até o próximo vídeo. Beijos!